Música Vê-me, vê-me a teus pés, ó Cristo Meu Senhor, tenho a ti meu coração Música Vê-me, vê-me a teus pés, ó Cristo Música Música Pai, eu sou teu, te dou o meu coração Vê-me, vê-me a teus pés, ó Cristo Meu Senhor, tenho a teus pés, ó Cristo Meu Senhor, tenho a teus pés, ó Cristo Pai, eu sou teu, teus pés, ó Cristo Música Pai, eu sou teu, teus pés, ó Cristo Santo Aleluia Santo O céu se abenço, ó Cristo Santo Glória 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 Nós cantamos Teu louvor Cantos, cantos, cantos Deus é o patrioto Deus é a Tintem e a Tintem, Senhor Nós só ouvimos a Deus, exaltamos Santo, Santo Buscas de aviso Mostram Tua glória Glória Eis-me Eis-me a Teus pés, ó Cristo Aleluia Meu Senhor Amor 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 Amor